Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Maurício Massuda, canal oficial. Bom, nesse vídeo eu vou tocar a música Let It Be, tá? É uma versão que eu tô usando o capotrache na quinta casa, mais por causa do tom, da tonalidade, pra eu poder cantar melhor. Mas o tom original dela é só você usar sem o capotrache, fazer os mesmos acordes sem o capotrache. A música é bem fácil, bem simples, né? Pra quem tá iniciando, é uma música legal pra você poder acompanhar. Então, vou botar os acordes editados e a batidinha pra você poder acompanhar. Ok? Vamos lá? A música é bem fácil, bem simples, né? A música é bem fácil, bem simples, né? Let It Be, 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 Let It Be. Whisper off the windows, Let It Be. When I win the broken heart, the people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For those that may be part of the world agree, let it be part of the world agree, there's still a chance and then we'll see, there will be an answer. Let It Be, 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 Let It Be. Let it be Whisper off the windows Let it be 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 Whisper off the windows Let it be Now in the lighting clothing There's to a light that shine of me Shine to tomorrow Let it be I make a good song of music Mother Mary comes to me Speaker off the window Let it be 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 There will be an answer Let it be 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 Whisper off the windows Let it be 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 Let it be